Tem um jeito de você fazer a sua declaração do Imposto de Renda de 2024 de uma forma rápida, fácil, sem precisar fazer download de programa e diminuindo demais a chance de você cair em malha fina. E ainda vai te dar prioridade para receber a restituição caso você tenha algum valor para receber. E não tem nenhum truque para fazer isso. É a própria Receita Federal que disponibiliza a declaração pré-preenchida. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo para você se livrar logo dessa chatice aí. Eu sou o professor Fábio Chius e esse canal aqui quer te deixar mais amigo do seu dinheiro então já se inscreve para não perder nada. Olha só, se no ano de 2023 você recebeu mais de 30.600 reais se recebeu mais de 200 mil reais em rendimentos se você tem bens superiores a 800 mil reais e todos esses valores foram atualizados esse ano no ano passado eram valores bem mais baixos ou claro, se você teve Imposto de Renda retido no seu salário em algum mês do ano passado e agora você quer ver se tem direito à restituição. Claro que tem muitas outras regrinhas aí que você consegue pesquisar pela internet para saber se você está obrigado ou não a fazer a declaração do Imposto de Renda. Quem for obrigado e não fizer a declaração vai ter que pagar a multa aí, é salgada, enche o saco, tá? Então não vacila, faz a tua declaração certinha aqui acompanha o que eu vou te mostrar aqui agora. Sem enrolação nenhuma, vamos aqui ó você vai ter que entrar então no gov.br vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo também vai entrar com a sua senha nível prata ou nível ouro essa daqui é a declaração de um aluno meu que permitiu até que eu utilizasse os dados ele pediu para eu ajudar ele a fazer a declaração dele e permitiu que eu usasse aqui para fazer isso. Então veja bem, eu estou no ambiente web, eu não baixei nenhum programa para fazer isso. Vou vir aqui do lado, já tem até nos serviços para você, nos mais acessados aqui tem entregar o meu Imposto de Renda aqui em cima vai aparecer todas as últimas declarações, exercícios anteriores e tal a gente vai vir aqui em 2024, ele está não entregue vou clicar aqui em cima de IRPF 2024. Gente, não tem, ó, preencher declaração sem segredo nenhum, vai abrir uma nova janela aqui eu vou tomar o cuidado de ocultar alguns dados aqui, né, obviamente e vamos iniciar a pré-preenchida uma coisa que é importante a gente saber é que você precisa conferir tudo isso daqui isso é uma responsabilidade sua mas vamos lá, se a Receita já está colocando aqui tudo que ela sabe sobre o seu caso cara, a chance de você cair em malha fina aqui é muito pequena é muito pequena, porque eles já estão dizendo que já está tudo ok então vamos começar aqui pela identificação você vai conferir só se tem alguma coisa que confere ou não vai ver os teus familiares, se o cônjuge está certo se os teus rendimentos estão certos você vai olhar aqui tudo que você teve no outro ano, né você pega aí o seu informe de rendimentos da sua empresa confere se isso aqui está batendo e já aparece tudo, né a Receita aqui já tem muito gente, eles fazem um cruzamento de dados com tudo que já chega para eles eles já estão sabendo de muita coisa quanto você gastou em hospital, em previdência complementar aqui está, ó, plano de saúde já está com os valores todos preenchidos aqui, tá se você altera isso daqui aí sim que a gente tem uma chance aí daqui a pouco de cair em alguma malha fina se você entregar da forma que está aqui muito difícil que isso aconteça então você vai colocar ali teus bens e dívidas que você teve ou não e por aí vai vai aparecer um resumo para você da sua alíquota, etc e tal embaixo já aparece a opção mais benéfica para você no caso com desconto simplificado ou fazendo a declaração completa com as deduções legais nesse caso aqui com desconto simplificado nosso amigo tem imposto a restituir e aí visto tudo isso, né como eu falei, né confere tudo, vê se está tudo ok vem aqui em cima nessas pendências ajeita tudo que tem aqui, né tudo que aparecer para ti de pendência você vai clicando ali vai resolvendo também isso é rapidinho normalmente são coisas bem práticas aqui confirmação de endereço, etc e tal se tiver alguma coisa aqui que não faça sentido, né ah, não tenho mais isso daqui você entra lá, por exemplo, aqui pagamentos efetuados está zerado isso daqui lá nos pagamentos efetuados, né vamos achar ele aqui, ó pagamentos e aí tem um valor aqui que está zerado então eu vou entrar nele aqui vou clicar nessa lixeirinha se não tiver ou eu atualizo esse valor ou eu venho aqui na lixeirinha clico aqui, ó e só dou um sim beleza? terminado isso daqui tem que vir aqui ainda tem a questão do endereço vamos lá estando tudo zeradinho aqui em cima fica fácil para você entregar é importante você colocar aqui para receber em PIX entregar olha lá como você quer receber seleciona aqui PIX, ó para restituição via PIX a chave utilizada será o CPF do titular e declaração confirme o cadastro no banco número de CPF como chave PIX beleza? então tá ok vai receber por PIX que daí você vai ter prioridade para receber aceita os termos entregar a declaração declaração entrega e enviada com sucesso você vai dar um ok aqui, ó já está recepcionada a sua declaração ó pessoal, importante, né? quando você faz pelo programa já aparece na hora uma cópia do recibo mas nesse caso aqui quando você faz aqui via web então aparece aqui, ó essa declaração foi recepcionada e está sendo preparada para o processamento pela Receita Federal a cópia do recibo e da declaração ainda não está disponível aguarde então você volta aqui mais tarde pode ser amanhã sei lá e vem aqui dar uma olhadinha aqui no gov.br qual é a situação que está a declaração mas ela já foi enviada está com os dados aqui está tudo bem tranquilo lembrando que você tem só até dia 31 de maio para resolver isso daqui eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo mas já resolve isso já entra lá já faz tudo isso e se livra desse BO aí para ti tá bom? se você tiver alguma dúvida escreve aqui embaixo comenta aqui que eu posso colocar ele no FAQ do Chils que é um quadro onde eu respondo em vídeo as perguntas que vocês me deixam aqui também beleza? é isso espero que te ajude seja amigo do seu dinheiro e um forte abraço e aí